E atenção, se você é cliente da Caixa, você pode ser surpreendido nos próximos dias com a aprovação de cartão de crédito. É isso mesmo galera, a Caixa está facilitando aí para vários clientes nesses meses a aprovação de cartões de crédito, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou te explicar melhor a respeito dos cartões Caixa e ainda vou compartilhar com vocês um print de um inscrito aqui do nosso canal que foi enviado lá no grupo de WhatsApp também do canal a respeito de duas aprovações uma no cartão de crédito Caixa Tem que é uma novidade e a outra no cartão Elo também da Caixa, tá galera? Então fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você Mas antes, já quero pedir o teu like aqui nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá? Se isso for útil para você, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos aqui do canal Silveira Cartões E agora sem enrolação, vem comigo conferir esse vídeo Fala pessoal, Silveira aqui falando com vocês Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Silveira Cartões, tá? E hoje a notícia é a respeito da Caixa, né galera? Dificilmente eu ando fazendo um vídeo aqui falando da Caixa Econômica Federal, tá? Mas dessa vez a Caixa está surpreendendo alguns clientes com a aprovação do cartão de crédito Caixa Tem e também com a aprovação do cartão Ero, tá? Por isso é muito importante você ficar até o final desse vídeo e conferir o print com duas aprovações de um inscrito aqui do nosso canal no cartão Caixa, galera É isso mesmo Então se você é cliente da Caixa, fique atento nesse vídeo, tá? Bom pessoal, nesses últimos dias tem saído a notícia a respeito do cartão Caixa Tem, que agora vai ser liberado para vários e vários clientes Caixas, né? A gente sabe que a quantidade de clientes da Caixa é muito grande e por isso a Caixa decidiu facilitar aí para vários clientes a liberação do cartão de crédito Caixa Tem e também o cartão da Caixa, né? O tradicional Elo, galera Há algum tempo atrás, para conseguir os cartões Caixa, você teria que ir na agência, né? Levando o seu comprovante de renda, comprovante de endereço e falando com o seu gerente, né? Se fosse um gerente bacana, um gerente legal, ele poderia estar te ajudando a conseguir o cartão de crédito Caso contrário, você não sair de lá com nada, né? E agora ficou muito mais fácil, né? Estar conseguindo esses cartões da Caixa Tem muitos clientes da Caixa, né? Que a gente também está esperando E quando vão entrar no aplicativo, lá está disponível o cartão de crédito com limite X Então fique atento, tá? Fica de olho aí também na sua conta da Caixa Se você preferir, você pode se dirigir também a uma agência com a sua documentação, né? Com seu comprovante de renda Com certeza isso pode estar agilizando a liberação de um cartão para você com limite bem legal, tá? E agora essa enrolação está na tela para você O print do nosso inscrito Alessandro, né? Que colocou lá no grupo do WhatsApp aqui do canal Fala o seguinte Cartão Caixa Tem Limite disponível R$ 2.000 Está aí, pessoal, na tela o print do nosso inscrito Alessandro, né? O cartão de crédito Caixa Tem Um design de degradê, né? Muito bonito Na bandeira Visa E foi liberado para ele esse valor que vocês estão vendo aí na tela De R$ 2.000, galera É isso mesmo R$ 2.000 aprovado aí Por nosso inscrito Alessandro No cartão de crédito Caixa Tem E não foi só esse não, tá, galera? Tem aqui outro, né? Como vocês podem ver aí O cartão Elo, tá? Contratação cartão de crédito Pronto Seu cartão de crédito foi contratado com sucesso Seu cartão Caixa está a caminho Acompanhe o envio do cartão No aplicativo Caixa E aqui vocês podem ver Que o cartão de crédito É o Elo Caixa Mais, tá? Com limite de R$ 1.290 O limite é até interessante, né, galera? Eu costumo dizer Que o limite a partir de R$ 1.000 Já dá para resolver algumas coisas, né? Então, essa foi a aprovação do nosso inscrito Alessandro Em dois cartões de crédito aí Da Caixa Econômica Federal, tá? Tá aí, galera Essas duas aprovações Do nosso amigo Alessandro inscrito em nosso canal E também participante do grupo de WhatsApp, tá? Se você quiser ficar bem informado Aproveita também para participar do nosso grupo O link vai estar aqui na descrição Lá você vai conferir novidades A respeito de contas, bancos, cartões de crédito E muito mais, tá? Tudo aquilo que eu faço aprovação A galera está sempre compartilhando Lá no grupo de WhatsApp Então fica de olho Porque pode valer muito a pena para você E não deixe de ficar conferindo O aplicativo Caixa Tem E também o aplicativo Caixa Cartões, tá? De repente pode ter um pré-aprovado lá para você Com limite bem interessante E você nem está sabendo, tá, galera? E me conta aqui agora Antes de finalizar esse vídeo Se você já tem algum cartão de crédito da Caixa Qual o limite que foi liberado? Deixa aqui nos comentários, tá? Não deu mais a isso Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima E aí Obrigado.